é bem pessoal vou gravar um vídeo agora sobre a xlm estelar lumes que é uma moedinha espetacular ela sangrou como todas as como todos os ativos do mundo cripto sangraram chegou a 0.45 e agora estabilizou na nuvem de timuco a 0.50 25 bem a a xlm para quem não sabe tem muita gente que diz que a xlm é um forte das tá rico ou um forte da da xrp nos primórdios mas enfim é alguns executivos da xlm realmente são ingressos do projeto rico mas a velocidade da xlm EA autenticidade EA e aí a própria robustez do do sistema é possível que remonte a gente a um grupo que fundou rico que que realmente a xlm é uma super moeda é um uma bloco de ponta eu realmente já li várias reportagens sobre esse suposto forte nada me confirmou mas que existe uma uma simbiose entre os executivos da xlm e da rippo no mundo cripto isso é efetivo isso existe agora se é um forte ou não eu não posso afirmar mas de fato a xlm ela acompanha mais ou menos o preço da rippo mas nesse momento o que cabe a nós analisar o gráfico houve uma sinalização de compra dia 8 no caso ontem hoje gente é nova aqui na espanha já tinha houve uma sinalização de compra a média móvel exponencial curta no mac já cruzou para cima a xlm a estelar já voltou para nuvem de chimucu no no afastamento da m200 já voltou para um milho aceitável de saudável de 14 por cento que tava muito distante e isso poderia ser um fator de risco para os alavancados eu tava quase 35 por cento distante aqui no tricks já tá querendo em mim picar para cima mas sempre é bom esperar para confirmar mas como o preço tá preso nessa nessa congestão da nuvem de shimoku é bem provável que a xlm fique congestionada nessa região da nuvem entre 0.51 e 0.49 para depois retomar o seu ali de alta então pessoal é essa análise que eu faço da xlm e é fundamentalmente falando é uma boa moeda ela tem um potencial brutal para para subir muito mais até do que a Bitcoin mas nesse momento eu a minha previsão é de que ela vai ficar congestionada na região da nuvem de shimoku aqui entre 052 053 e 050 certa para depois provavelmente retomar o movimento de alta tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com uma análise da KSM da Kusama grande abraço